Hello, amores! Sejam bem-vindos ao canal Listevam, a grudas comprinhas. Tá uma bagunça aqui porque eu quero mostrar tudo que eu comprei pra vocês antes de guardar, tá? Eu comprei hoje, sábado, e aí eu já comprei, já cheguei em casa e tô gravando vídeo pra vocês. Tô bem gostosinha aqui no conforto do meu lar, eu falei, vou gravar pra vocês. E assim, até trazer vocês mais pertinho do meu mundinho, sem ser só do Brás, aqui meu mundo de casa. E mostrar pra vocês como que funciona ali. Você tá sempre comprando peças lá no Brás, você indica e compra de loja. Gente, sempre quando a gente divulga uma loja, a gente procura conhecer as peças antes de gravar. Então eu sempre compro, tem algumas peças que eu ganho, claro, né? Algumas lojas dão algumas peças pra gente provar, igual pro meu esposo. Eu ganhei algumas folhadas pra eu experimentar e poder recomendar também. E tem outras peças que a loja não dá, mas você se interessa e compra. Porque, claro, né? Eu tô indicando pra vocês, eu tô aprovando, tá? Então, tô bem aqui no conforto do meu lar, vou mostrar pra vocês antes de guardar. Porque se eu guardar, eu não gravo mais. Então, eu falei, eu vou gravar pra vocês. Cheguei quase agora no Brás, a gente tava bem cedo. Que ficou desde cedinho gravando no Brás. Então, eu tô aqui no conforto do meu lar e vou mostrar pra vocês, tá? Não sei se eu começo com peça masculina, feminina, as baratinhas. Gente, tudo que eu vou mostrar aqui, já tem vídeo no canal mostrando as lojas. Porque tudo que eu comprei, eu gravei. Tem muita coisa de rua que eu comprei, tem achadinhos do Brás. Tem peça masculina, folhados, que tá de primeira, gente. Que loja top essa de folhados. Acho que eu vou até começar mostrando pela loja de folhados. Ó, vou mostrar os folhados pra vocês. Tá? Tem assim de cruz. É uma pulseirinha, gente. Sabe quantos folhados deles? Tinha modelos de 4 reais e 5 reais. Tinha tanto prata como dourado e também tinha 3 por 10. Muito barato, né? O nome da loja... Ó, gente, esse daqui eu vou chegar um pouquinho mais perto pra mostrar. Fiz uma gambiarra pra poder gravar. Porque eu tô sem o tripé aqui. Tá guardadinho lá. Porque fazia muito tempo que eu não gravava o vídeo em casa, né? Então, eu gravo mais vídeo no Brás. Só que eu falei, ah, de repente, se o pessoal tem curiosidade... Ah, será que ali... Será que se o pessoal tiver curiosidade de saber se é ali? E compra também mercadoria do Brás? Sim, a gente compra. Ó, então eu comprei... Na verdade, eu ganhei. Essas duas foi ganhado, tá? Vai ter vídeo no canal. E o nome da loja é RC Folheados, ó. Então, esse é dourado. Tem um detalhe assim em cruz. E esse daqui, gente, é aquele de 3 cordas, tá? Era nessa faixa, gente. De 4, 5 e 3 por 10. Barato. Tinha relógio com pulseira. Sabe aqueles kits que vem o relógio e a pulseirinha? Gente, acho que era 25 reais, seu menino. É mole. Se não tiver vídeo já no canal, porque eu não sei se eu vou postar esse primeiro ou os outros. Se já tiver vídeo, correm lá pra ver. Eu vou deixar linkado aqui. Se não tiver, aguardem. Nesse meio tempo, vai lá seguir a loja. Eu vou deixar o telefone deles aqui embaixo. Fala, ó, vem cá. Ah, eu vi as peças de vocês no canal dali. Eu queria saber os modelos disponíveis. Como é que faz pra envio, tá bom? Também uma loja super bacana de embalagens que eu gravei também. Quem tem loja, né, gente? Ou até pra uso. Eu comprei pra uso porque eu tô sempre dando presente. E aí vem 100 unidades, gente. 100 unidades. Eu paguei 19 reais no pacote. E os 19. O nome também da loja de embalagem, eu vou deixar aqui embaixo. Tinha outros modelos também. Não era só isso, tá? Lá sim, assim, vinha 10. Vem 10, acho que era 2,50. Bem barato, né, gente? 2,50. Muito barato. Vou deixar aí embaixo pra vocês o nome da loja, tá? Aí, também comprei. Gente, eu não sou consumista, tá? Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Toda vez que troca de estação, a gente vai... Nós vamos, né? Eu e o meu esposo no braço. E vemos algumas pecinhas, umas 5, 6 pecinhas. Quem sabe que vai usar a estação. E a gente compra. Paga um pouquinho mais caro e compra essas peças. E pra usar no dia a dia, tipo, segunda pele, essas coisas. Então, a gente compra mais baratinho. Então, assim, a gente tá... Como tá entrando o tono inverno, eu tô renovando meu guarda-roupa o tono inverno. Mas eu não sou alucinada de comprar muita coisa, não. Até por isso eu não gravo muito vídeo pra vocês de comprinha. Por dois motivos. Primeiro que eu não compro muita coisa, né? Eu vou no braço uma vez por mês. Eu vou me dar a doida. Eu vou e compro algumas coisinhas perto da data de pagamento, né? Claro que eu sou que nem vocês, gente. A gente é controlado. A gente vai em cima dos melhores preços. Pechincha, pede desconto. Eu peço, sim, desconto. Eu sou a louca do desconto, sim. Então, assim, eu procuro sempre divulgar as lojas bacanas. As lojas que eu gosto. E aí eu pego um dia, assim, do mês e vou, faço umas comprinhas. Mas não costumo gravar. Até se vocês tiverem curiosidade, a gente pode vir com vídeos aí, de repente, uma vez por mês de comprinhas. Mas eu não sou alucinada por... Nossa, eu tenho que estar sempre comprando. Não. Porque senão, gente, olha o tanto de lojas que eu gravo. Vocês imaginam se for comprar em todas as lojas, quanto que a gente não vai gastar, né? Olha que linda essa daqui com gorrinho. GG essa. Coloquei no corpo, né? Provei. Tive que provar lá porque eu fiquei com medo. Porque parece um GG pequeno. E aí eu experimentei lá. Você viu legal. Ficou bacana. E aí eu levei. E li onde que foi que você encontrou? Gente, vai ter vídeo no canal. Mas já adiante. Isso que foi no Porto Brás. Paguei R$35. Mas sabe por que que eu comprei? Porque eu achei tão linda e diferente. Eu não vi assim ainda no Brás, ó. Com um pompomzinho. Olha que graça, gente. Tinha do P ao GG. Tinha jaqueta. Gente, tem muito vídeo legal pra vir pra vocês. Hoje eu cheguei muito cedo no Brás. Gravei até umas duas e pouco da tarde. Então, assim, vai vir muito conteúdo, tá? Recomendo pra quem ainda não é inscrito no canal. Listei no agro das comprinhas. Se inscreveu que tem novidade por aí. Esse foi no Porto Brás. Se não tiver vídeo, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o nome da loja. Se ainda não tiver vídeo, tá? Ó, esse daqui, a gente com... O Thiago comprou no meu esposo. Ele comprou lá na loja Elis Fashion, que eu já divulguei pra vocês. No atacado, se eu não me engano, era R$55 ou R$50, tá? Tem capuz. Tinha modelo unisex que ele fica tipo vestidinho, ó. Esse daqui é o M. Pra vocês terem noção, olha a cor, ele é grande. É o M, tá? Então, ele veste tipo vestidinho, tá? Então, arrisco a dizer quem é plus size. Tem modelo feminino lá, unisex. Quem é plus size, eu acho que o GG dá até um G1, G2, tá? Arrisco em dizer isso. Outra coisa. Ali, peças de qualidade tem no braço? Sim. A gente procura divulgar peças de qualidade pra vocês. Que dá pra encontrar peça bacana, com preço legal, de qualidade, tá? Que não são peças descartáveis, né? Acho que já quebrou isso do braço de o pessoal ter uma visão errada. Então, tem muita peça legal. Essa daqui eu comprei na Ela, tá? Vocês já devem conhecer a Ela. Ela Cristã. Ele tem um zíper assim, ó. Tá? Então, ele fecha. Tem um zíper atrás. Ele é de malha crepe. Ele veste super bem. Esse, gente, foi comprado, tá? Então, algumas peças foram recebidas, né? Que a loja... Que a loja dá, né? Pra gente experimentar. Ver se vai gostar, se vai aprovar e tudo mais. Então, essa daqui eu comprei. Porque eu gostei muito, 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 muito mesmo. Na hora que a Jeanne mostrou, eu falei, não, eu quero. Ó, então essa daqui é o G1. Ele tá vestindo o G1, acho que até o 48, 50, se eu não me engano. E eu comprei. Ele fica muito lindo no corpo, tá? É estilo tubinho. E como eu sou baixinha, ele ficou abaixo do meu joelho, tá? E aí, eu não sei ainda se eu vou fazer barra, se eu vou usar assim. Ele ficou bem abaixo. Ele ficou na altura da minha canela. Então, ele ficou bem compridinho, tá? Aí, ainda na ela, eu comprei esses assim, ó. Esses modelinhos. Que são vest-leg, né? Ó. E aí, a ponchinha dele é assim, oval. Ovalzinha. Gente, o preto é difícil mostrar no vídeo pra vocês, né? Ó, mas ele é assim, oval. Foi 20 reais, tá? Confesso que eu não comprei muita coisa. Vocês podem ver que a minha compra... Vocês podem ver que a minha compra não foi muito grande. Mas, a gente tá renovando. Antes de guardar tudo, fazia tempo que eu não comprava bastante coisa. Então, eu falei, antes de eu guardar tudo, como eu tô trocando de coleção, eu vou mostrar pras meninas. E pras meninas também, né? Esse daqui é o Max Cardigan. Ó. Ele é bem compridão. Ele tem, assim, um detalhe na lateral. Ó, vou mostrar aqui, ó. Tá? Então, ele é abertinho. Esse daqui, se eu não me engano, foi 25 reais no atacado. Tinha outras cores também. Tinha vinho, tinha preto e tinha mescla. E esse tamanho tá vestindo até o G1, se eu não me engano. Tá? É tudo na... Na ela. Aí, esse daqui, ó, gente, foi um recebido. Tá? Lá da loja Lost Beach. Vou até mostrar pra vocês o contato deles. Tá? Mas se não tiver vídeo ainda, o canal vai ter. Mostrar aí pra vocês. Ó. Tá? Se não tiver, vai ter. Anota aí o número. É 11 98733 0598. 11 98733 0598. Lost Beach 2014. O Instagram deles. Eles têm loja desde 2014 no Brás. Fica ali pertinho da PIVIC, gente. Perto do Metro Brás, da Estação do Brás, da Feirinha da Concórdia. Então, esse daqui foi o recebido pro meu esposo. É fabricação própria. Ó, tem, assim, esses detalhes. Os meninos que gostam de roupa de surf, sabe que é uma pegada, assim, bem surf. Bem pegada, essas marcas famosas. Ó, tem plaquetinha. Tinha vários tecidos, vários modelos. São peças de qualidade. Não é aquelas peças que encolhem, enfim. Gente, se eu falar, vocês não acreditam. Então, tem que ir lá e colocar a mão na peça e sentir. Realmente, foi amor à primeira vista. Gostei muito. Meu esposo também é bem fresco pra roupa. Ele amou, amou, amou. E tinha blusas, camisas a partir de 18 reais lá, até 25, 30 reais. Mas aí, depende do modelo, gente. Mas vai ter vídeo no canal, tá? Aí, eu quero mostrar essas blusinhas de 15 pra vocês. Mas antes... Antes, eu vou mostrar essa calça que eu comprei. Comprei uma pra mim, uma pra minha sogra. Essa é a Gegê. Ela é bem larguinha, ó, gente. Aqueles modelos Saruel. Lembrei o nome, ó. Aqueles modelinhos Saruel, tá vendo? E aí, ele tem um elastiquinho na cintura. Ó. Não foi muito barato, confesso. Foi 20 reais. Não foi barato, comparado a outras peças do Brás. Mas por que ali você pagou esse preço, sendo que tem outras lojas? Gente, é aquela questão de você pegar no material, gostar. E aí, você se permite pagar um pouquinho mais caro. Mas você sabe que você vai ter a peça pelo resto da vida. É uma malha muito boa. Gostei muito, de verdade, do acabamento. Da costura. E essa loja fica dentro da feirinha da Concórdia. Próximo já quase da saída. Não tem erro. Vende os eletrônicos. Vende essas calças legs, ó. Calça legs. Sabe igual, parecida com a da Pony Shopping, gente? Ó o modelo. Calça leg jeans. É na faixa de 15 reais também, tá? Se eles encontram os modelos na rua de 10, que talvez a qualidade seja diferente, eu gosto sempre de comprar numa loja que fica lá dentro da feirinha da Concórdia. Já no corredor, na saída. Já saindo no corredor R, já pertinho da saída, não tem contato, tá, gente? Por isso que eu nem também nem gravei, ó. Então tem essas calças. Na verdade, não foram pra mim. Eu tenho muita calça dessa. Não foi pra mim. Foi pra uma colega minha. Então ela pediu e eu fui comprar, tá? Então, essa mesma loja da calça fica perto dessa loja das calças leg jeans. No corredor R. Quase na saída. Não tem erro, não. Já quase saindo da feirinha da Concórdia. Ó, essas aqui, gente, eu comprei na rua. Ela tá vestindo até o G1. Ó, ela é bem larguinha, compridinha. Tá dando pra ver no vídeo, né, gente? Tá, tá dando. Ó, então ela é bem larguinha. E aí o ombrinho dela tem assim, ó, acabamento. Tem o ombrinho todo fechado e tem o ombrinho assim. Sabe quanto, gente? 15 reais, tá? Então vai ter vídeo no canal, você já não tiver, vai ter. Tem escrito gratidão. Tinha várias frases bacanas. Tudo em malha, compridinha, tá? Então, quem estiver procurando, tem lá no Brás disponível. Eles estão... Quem tá curioso e ainda não viu o vídeo, ou talvez ainda não esteja no ar, o endereço fica na rua Alexandrino Pedroso, pertinho do shopping Porto Brás, de frente pro Nilbancas. Não tem erro. Mas vai vir tanto vídeo de rua pra vocês, gente. Confesso que vale a pena ficar aí ligadinho, quem ainda não tá ligado no canal. Tá? Então eu mostrei tudo pra vocês, tá? Uma tremenda bagunça. Eu vou guardar tudo. Mas eu tinha que mostrar pra vocês antes as pecinhas. Que eu mais tô ansiosa pra mostrar pra vocês. É a loja dos folhados, confesso. Porque eu acho que vocês vão surtar que nem eu, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloquei vocês aqui num cantinho bem meu, né? Bem aconchegante da minha casa. Até pra vocês se sentirem mais íntimos aqui do canal. A gente sempre grava no Brás. Quase nunca grava em casa e tudo mais. Então fiz uma improvise... Improvisei aqui um cenário rapidinho pra gente poder gravar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem caiu de paraquedas e não sabe o que que a Li faz, o canal dela. Tem muita dica do Brás de loja pra vocês, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Já deixa seu gostei e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Mãe, pode pausar ali o vídeo? Mãe? Tchau.